Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar mostrando vocês que eu vou envelopar minhas geladeiras, a geladeira aqui. Vou mostrar um pouquinho de vocês, tá bom? Na parte de cima eu vou colocar, eu vou pintar, tá? E aí eu vou envelopar só em volta. Eu preferi fazer assim que fica melhor do que ter aquele trabalho todo para envelopar e não ficar legal. Aí eu já até passei uma mãozinha de primer, tá? Aquilo ali não é tinta. A tinta está aqui, eu vou virar a câmera para mostrar a vocês qual foi o primer e qual foi a tinta que eu estou usando, tá bom? E espero muito que vocês gostem, tá bom? Não deixe de se inscrever, deixar o seu joinha que isso ajuda muito aqui no canal. Se você também é novo por aqui, seja muito bem-vindo, tá? Então, bora lá? Eu coloquei aqui, vou mostrar para vocês. Esse aqui, até se é a tampa que eu usei ali, é o primer, tá? Deixa eu conseguir mostrar para vocês aqui. Olha lá, o primer. E a da Radicolor, tá? Eu sempre compro essa tinta que eu gosto muito. O primer para quê? Para que ela fique no ambiente e não saia, né? Então, eu comprei esse primer. Também serve como tinta, tá? Porque a cor dele é cinza. Então, dá também como tinta, tá até aqui, ó. Aqui do lado tem a especificação da cor, ó. Tá? Eu comprei no Mercado Livre. E para pintar, para ficar da cor do vinil que eu comprei, eu comprei essa grafite. Deixa eu mostrar para vocês. Olha lá, grafite, tá? Ó. Mais ou menos essa cor aqui. Não sei se dá para vocês verem o brilhinho. E aí, eu vou pintar também a da Radicolor, tá? Comprei. Eu vou deixar na descrição do vídeo onde eu comprei. E vou mostrar para vocês. Eu acho que vocês até viram, mas eu vou mostrar novamente na hora que eu for envelopar o vinil para vocês. Então, agora eu vou passar na mão dessa tinta. Se for preciso, eu vou passar outra. Então, ó. Eu passei aqui. Aqui está coberto de fita crepe, tá, pessoal? Ó, aqui já está seco. Não tem necessidade de eu passar duas mãos, tá? E aí, eu vou mostrando vocês. Já até secou e agora eu vou passar a segunda mão, tá? Vou ter que fazer aqui na cozinha mesmo porque eu não passo, ó. A geladeira não passa aqui para eu poder fazer isso ali fora. Por isso que eu não levei ele para fora para pintar ali, tá, gente? Então, mas é rapidinho aqui. Eu botei um ventilador aqui para poder jogar o vento para fora. E vou mostrando vocês, tá bom? Pessoal, ó. Passei a primeira mão. Aí, agora eu vou deixar dar uma secada e depois eu venho com a segunda mão, tá bom? Então, pessoal, ó. Pintei. É, eu tirei a fita e ainda ficou, mas isso aqui vai vir em valopamento. Então, não tem problema nenhum. É, olha como ficou bonito. Olha. Não sei se vai dar para vocês verem o grafite. Aí, agora eu sei que tenho certeza que isso aqui não vai sair. O que acontece? Se você não passar um primer plástico, sabe que vai sair, né? Então, ó. Já deu uma visãozinha em cima. Também pintei o negocinho daqui, cromadinho daqui. Vai ficar da mesma cor. E agora eu vou pintar ela. Ela tá muito ruim, quer ver? Mostrar a vocês. Ela aqui na frente. Olha aqui como ela está. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Olha como ela tá, gente. Toda enferrujada. Tá enferrujando, ó. Aqui. Acho que aqui também tá do outro lado. Tá menos, né? Ó. Tá vendo? Aí, o que acontece? É... Gente, eu vou continuar com essa gíria até ter condições. Como eu disse num vídeo que eu fiz, que eu não vou fazer dívida, ficar endividado sem necessidade. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer conforme as minhas possibilidades. Então, agora, minha possibilidade é colocar vinil e seguir com ela. Ah, mas sua casa tá tão arrumadinha que merece uma geladeira. Sim, no tempo certo eu vou colocar uma geladeira do jeito que eu quero aqui, sabe? Eu já sei qual é, já sei qual é a marca, já escolhi, mas tudo tem tempo. Primeiro, eu preciso de uma mesa e um guarda-roupa. Depois, eu penso na geladeira, tá? Então, bora lá que agora eu vou puxar lá pra frente. Eu vou dar uma... Uma lixada nisso aqui. Passar um pano com álcool nela todinha. Pro vinil aderir bastante. E aí, eu vou mostrando vocês, tá bom? O vinil é esse aqui. Aço escovado, grafite, ó. Aqui, não sei se dá pra vocês verem. Ele tem uns brilhinhos. E eu comprei pra essa geladeira aqui 5 metros por 60, tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo desse... Desse vinil que eu comprei, tá? E aí, eu vou deixar o olhar aqui Can make me Can make me Can make me So alive Make it last forever Stop and try Yeah, I'll surrender it Hold tight, hold tight Can make me Can make me Can make me Can make me Pessoal, essa primeira parte Concluí, ó Gente, dá muito trabalho, tá? Mas o segredo é Água e sabão, tá? Não deixar da bolha A única imperfeição que ficou Foi que ela já tava Mas lembra que vocês viram Que ela tava com Cheio de ferrugem Então Foi só isso, tá? Agora eu vou Pra parte de cima Vamos ver se eu dou a altura suficiente Pra parte de cima Eu vou ter que pegar uma cadeira Ou uma escada Então, vambora Vambora Eu vou ter que pegar uma cadeira Eu vou ter que pegar uma cadeira Eu vou ter que pegar uma cadeira E você vai ter que pegar uma cadeira Não quer que ele seja Tchau. Ui, ui. Consegui fazer dos lados, ó. Aqui depois eu vou ter que dar um retoque, porque na hora de forçar pra segurar, manchou um pouquinho. Mas, olha o outro lado também, perfeito. Aonde tiver algum deformidade, porque, ó, tá amassado, tinha muito ferrugem, entendeu? Mas, tá indo. Então, bora lá que agora falta a frente. Vou colocar ela aqui no lugar, que a frente é mais fácil. Aí eu coloco vocês aqui, que minha bateria já está no fim. Então, vou chegar pra cá a torre de tomada, pra mim colocar vocês na bateria. Então, bora lá? Bora. Tchau. 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 Coloquei um negócio de pão aqui em cima. Meu relógio tá aqui. Olha. Ficou perfeitinho. Ficou pintadinho. E ela ficou maravilhosa. Então, assim, ficou nova. Sabe? Não deu bolha. Taca bastante sabão com água. Gente, tem que tacar muito sabão com água. Chegar de longe aqui pra vocês verem. Relevem alguma bagunça em cima, do lado, do outro. Mas ficou maravilhoso. Maravilhoso. Eu me surpreendi muito. Eu vou virar a câmera aqui pra mim falar com vocês. Tá bom? Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Do envelopamento da minha geladeira. Faça na sua casa. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo do vinil e da tinta. Tá? O spray que eu usei. Dá trabalho? Dá. Mas tudo dá trabalho. Mas se a gente tiver carinho pra fazer, dá super certo. Lembrando, eu passei água e sabão, né? Teve um lugar que demorou colar. O que você faz? Acabou de passar. Não tiver cola que pega o secador de cabelo e passa ali pra poder ativar a cola dele. Se tiver algum lugarzinho que não esteja colando. Tá bom? Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever. Deixar o seu joinha. E de me acompanhar no Instagram. Porque lá no Instagram tem o pé. Um grande beijo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!